Por que os clientes ignoram você? Fala galera, aqui é o Jordão! Sabe por que os clientes ignoram você? Porque você só fala de você. A sua abordagem sempre é um pitch de vendas. Você tá sempre falando de você. E aí, beleza? Beleza! Eu tenho uma gráfica. Eu imprimo papel. Se precisar, fala comigo. Eu não vou falar com você. Por que eu não vou falar com você? Porque eu não te conheço. Na primeira abordagem, ao invés de vender a si mesmo, você tá vendendo a sua gráfica. Eu não vou comprar da sua gráfica porque eu não conheço ninguém que trabalha lá. E eu não conheço você. E você não tá se dando o trabalho de se apresentar pra mim no primeiro contato que eu tô tendo com você. Então por que eu vou comprar da tua gráfica se eu não conheço você e nem ninguém que trabalha lá? Vocês conseguem compreender essa situação? Conseguem compreender? Já aconteceu com você. Uma pessoa aborda você com o cartãozinho dela e fala, se precisar de um corretor de seguro, fala comigo. Você pega o cartão, olha pro cara e pensa assim, por que eu vou ligar pra você se eu não te conheço? Não é assim que funciona? Já aconteceu com você e aí você tá fazendo isso com os outros. Já percebeu? Que maluquice. É por isso que eu ignoro você. Porque a sua abordagem é sobre você. e geralmente, essas pessoas que falam de si mesmas, elas chegaram à conclusão que tem que falar desse jeito aqui, né? Gráfica, equipamento, gestor de tráfego, leva o tráfego, aumenta a sua taxa de conversão, porque todo mundo no mercado do gestor de tráfego, da gráfica, do consultor, do coach, da performance, não sei do que, tá falando aquilo. E aí o cara dá um copiar e colar no texto do concorrente e passa a usar achando que é isso que dá certo. Porque na internet, né, galera? Todo mundo parece que tá feliz, né? Se você olha a internet, parece que ninguém tem nenhum problema pessoal. Ninguém tem problema mental ou de corpo. Tá todo mundo excelentemente, incrivelmente, feliz e milionário. Então você acha que, pô, aquele cara tá fazendo daquele jeito, ele tá bem nas fotos, vai ver que é assim que funciona. E aí você vê que não é. Não é não? Porque, galera, a gente compra de quem a gente gosta. E como é que eu vou comprar da tua empresa se eu não conheço você? Estamos numa era onde você tem que aparecer. Você tem que aparecer, meu amigo, minha amiga. Você tem que montar tua cara aí. Eu quero ver tua cara. Eu quero ver teu sorriso. Eu quero ver como é a sua empresa. Eu quero ver o que você come na hora do almoço. Eu quero ver o que você janta. Eu quero ver o que você lê. Eu quero ver quais são as séries que você assiste. Eu quero ver pra onde que você vai. Qual é o seu cachorrinho? Como é o nome dele? Quantos peixes tem no seu aquário? Quem mostrar quem é por trás de quem tá falando o que é vem demais. Tá entendendo? Vem demais. se você quer aprender a se mostrar perder o medo de falar vem fazer meu curso, cara. Se inscreve aqui, ó. O Vendedor Rainmaker vem passar quatro dias comigo pra você ver o que é bom pra tosse. Quatro dias comigo. Você entra vinho, sai água. Por aí o ditado é, né? Mudou da água pro vinho. Como eu não bebo, né, galera? Eu mudo do vinho pra água. Eu mudo a pessoa do álcool pra água. Do álcool pra saúde. Vem pro meu curso pra você ver. Quatro dias de Rainmaker. Você vai mudar a sua fala. Você muda o seu comportamento. Você muda a sua abordagem. Você muda como você se apresenta por aí. Inclusive no Rainmaker você vai sair com uma foto nova, né? Porque um dos bônus do curso é o Namur tirando tuas fotos, cara. O cara vai tirar tua foto, velho. Minha amiga, você vai sair com uma foto top das galáxias pra usar nas suas redes sociais e etc. Você vai sair do curso com leads. Você vai receber leads do Speedio. Um banco de dados de 22 milhões de pessoas de onde você escolhe seus clientinhos e vão pra cima com as técnicas que você aprende comigo. São técnicas onde você não fala de você mesmo. Onde você vai ser treinado pra parar de falar jargões e clichês. Falou jargão e clichê, galera? Você perde o cliente, hein? Falou qualidade, eficiência, eficácia, performance, atendimento, aumentar a venda, baixar a venda, ter lucro. Você perde o cliente. qualquer palavra jargão e clichê usada no seu mercado o cliente olha pro outro lado. Ele não presta mais atenção no que você tá falando. Vem treinar comigo. Vem treinar comigo desenvolver uma mensagem que chama a atenção dos clientes. Porque ela é verdadeira. Ela é real. Ela é natural. Ela fala o que os outros estão pensando. Beleza? Enquanto o cliente não vê que você entende do negócio dele o negócio não sai. Pra ele ver que você entende do negócio dele você tem que falar as palavras que ele usa. Você tem que falar as palavras que ele entende. Você tem que falar as palavras que ele anda falando dentro das reuniões dentro dos escritórios deles. Aí como é que eu vou saber? Eu nem sei pra quem eu quero vender. Mas você tem que saber pra quem você quer vender pra você poder estudar quem é esse cliente. Poder ver palestras na internet ler artigos pra entender a vida das pessoas. Galera, não tem mais como você vender pra alguém se você não vai se dar ao tempo de estudar a vida da pessoa. Não vai mais funcionar essas conversinhas. Não vai mais, galera. Vendas não é convencer vendas não é empurrar não é ficar dando spam pra cima dos outros. É, meu eu quero vender pra aquele cara eu me preparei pra isso ele tem essa situação eu tenho o remédio que resolve e eu vou chamar a atenção dele de uma maneira criativa. Beleza? Toda vez que você quiser abordar uma pessoa você tem que dar alguma coisa. Toda vez. É que nem quando alguém convida você pra ir pra algum lugar na casa de alguém um churrasco um jantar e você não leva nada você não leva sobremesa nem vinho nem bebida nem nada você tem que levar sempre alguma coisa quando alguém convida você pra alguma atividade. Em vendas também é assim. Vai mandar mensagem pro Jordão aqui que benefício eu tenho na tua mensagem porque senão eu vou ignorar. Que benefício eu tenho? É tipo exemplo Jordão eu sou gestor de tráfego eu vi ali teu site seu produto seu isso seu aquilo e recomendo pra você imediatamente fazer isso. E aí manda pra mim um checklist um pdf um vídeo uma dica e tal pra eu mexer ali. E como eu não vou conseguir mexer né porque eu não sou gestor de tráfego eu vou olhar pra situação e falar nossa é muito legal eu queria fazer isso mesmo mas vou precisar de umas três horas pra fazer eu não vou fazer pô vou contratar esse cara compreende galera compreende tá entendendo? Esse tipo de situação é aquilo que vocês já viram por exemplo em embalagem de leite moça sabe o leite moça da Anestralê você vira a embalagem tem uma receita de bolo ali sabe uma receita ali você pega o leite moça e mais não sei quantas coisas e sai e nasce um bolo ali de cenoura com chocolate você olha aquela aquela receita e fala assim mano não sei fazer bolo de chocolate com cenoura eu vou contratar alguém pra fazer e aí acaba contratando alguém pra fazer às vezes é uma amiga sua, amigo seu seu pai, sua mãe sei lá tá entendendo? então sempre que você quiser falar comigo você tem que dar alguma coisa pra mim aí eu aí eu não vou eu não vou te ignorar certo? outra ideia que eu te dou assim pras pessoas não te ignorarem cara é você criar um senso de urgência pra sua mensagem criar um senso de urgência tipo eu curso de vendas Raymaker próximo vai ter aí 19, 22 junho São Paulo eu mando mensagem pro cidadão falando meu amigo cara você tá com as vendas sim você vende isso você trabalha com aquilo não sei o que lá meu vou ter o Raymaker dia 19 faz a inscrição clica aqui vambora vamo pro curso você vai ganhar foto do Namur vai ganhar lead do Speed vai ganhar mentoria do Jordão mentoria do Mercado Livre são quatro bônus vamos aí o curso tem data tem prazo então toda mensagem que você enviar pra um cliente tem que ter um senso de urgência tem que ter um prazo galera não é assim tipo eu sou coach sou médico pediatra personal trainer tá precisando não sei se eu tô precisando sou coach terça-feira começa uma nova turma da minha mentoria vamo pra dentro galera eu vou resolver esse seu problema aqui ó vamo aí clica aqui esse tipo de mensagem porque quando tem prazo de validade a galera não ignora a galera vai virar pra você e falar não nessa turma eu não vou não eu vou na próxima tem outra data você vai escutar esse tipo de coisa antes você não escutava nada porque você não propunha nada certo não criava um senso de urgência então você não escutava nenhum retorno agora que você tem uma 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 data um prazo e tal a galera vai responder os caras mais interessados começam a responder beleza turma galera pra aprender a ser um vendedor em maker que faz chover o vendedor em maker é aquele que se vira nos 30 que faz prospecção da maneira correta que vira uma pessoa que o comprador o dono diretor o pai a mãe o filho o espírito santo gostam vira uma pessoa que o mercado confia vira uma pessoa que sabe usar o chat cpt crm rede social pra vender mais ser produtivo atingir resultados extraordinários e bater a meta que você tanto quer bater o vendedor em maker é um cara motivado uma menina motivada 24 horas 7 dias por semana 365 dias por ano durante 100 anos da tua vida vem no meu curso que eu vou mostrar pra você a fórmula da motivação a fórmula da empolgação a fórmula do entusiasmo a fórmula pra você vender dentro do teu prazo pula pra dentro do remaker pra conviver comigo 4 dias aqui em São Paulo ou ou olha as datas aqui embaixo ó Brasília Belo Horizonte Porto Alegre e vem mais por aí hein faz sua inscrição nas outras cidades o remaker tem um dia de duração é um furacão de ideias que transformam você se você está fora de São Paulo não quer vir pra cá confere as datas aqui pula pra dentro vamos aí galera e se você se você quer ter um contato online absurdamente profundo comigo vendascuratudo.com.br pula pra dentro aqui é preço de pai pra filho 365 reais por um ano de acesso bora galera tamo junto eu não quero ver mais você sendo ignorado nas suas mensagens presta atenção no que você está fazendo e se você quer me ajuda pra fazer melhor entre em contato aí braço tamo junto